Vamos dar início à sessão administrativa ordinária do Tribunal Pleno do dia 3 de agosto de 2015. Por favor, tomem seus assentos. Vamos submeter à ata da sessão do dia 29 de junho de 2015. Alguém tem alguma manifestação com relação a esta ata ou podemos aprová-la? Nenhuma? Então está aprovada a ata. Cumprimentamos a doutora Maria Ângela Muraro pelo seu aniversário na data de hoje. Parabéns. Primeiro processo. Relatório da produtividade individual dos juízes de primeiro grau nos termos do artigo 73, inciso 15, parágrafo único do regimento interno. Doutora Beatriz. Senhora Presidente. O relatório foi encaminhado para todos os magistrados. Nós temos uma pauta longa, então eu não vou fazer nenhuma observação. Só o apelo de que todos leiam o relatório. Alguém tem alguma observação a fazer com relação a este relatório? Senhora Presidente. Quem está falando? Silvana. Eu gostaria só de manifestar o meu apoio e a importância das conclusões e das proposições do relatório. O relatório foi submetido, não houve nenhuma observação contra. Processo seguinte. É o processo 619-26 de 2015, o assunto, concurso de promoção pelo critério de antiguidade para aprovimento do cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em vaga decorrente da aposentadoria da excelentíssima desembargadora Maria Doralice Novaes. Doutora Rosa Zuccaro. Doutora Rosa Zuccaro. Pois não, senhora Presidente. Concurso de promoção pelo critério de antiguidade. Alguns colegas se inscreveram. O mais antigo é o Willy Santilli, e ele que eu indico para a promoção por antiguidade ao cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Alguém tem algum voto contra ou podemos votar o nome dele? Não há? Então, o doutor Willy Santilli está votado para o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, na vaga da aposentadoria da doutora Maria Doralice Novaes. Parabéns ao doutor Willy. Próximo. Processo 507, 57 de 2015. Assunto, concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Tapsirica da Serra. Vaga decorrente da promoção da excelentíssima senhora juíza Margo Jacomaz e Martins, a desembargadora deste egrégio tribunal. Doutora Rosa. Pois não, o concurso é de remoção para a 2ª Vara do Trabalho de Tapsirica. Algumas colegas se inscreveram. A mais antiga é Tereza Cristina Narras. E eu estou indicando esta magistrada para a vaga que ela pretende. Para a Vara que ela pretende. Alguém tem alguma oposição? Podemos votar por unanimidade. Senhora Presidente, a exemplo dos casos anteriores, dos magistrados que estão afastados por alguma razão, eu voto contra o deferimento da remoção. Ok. Mais alguém? Silvana. Ok. Então, com 2 votos contra, doutora Tereza Cristina Narras. 3 votos contra, doutora Tereza Cristina Narras. Se remove para a 2ª Vara do Trabalho de Tapsirica da Serra. Aprova-se. Processo 509, 27 de 2015. Assunto. Concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 83ª Vara do Trabalho de São Paulo, em vaga decorrente da promoção da excelentíssima senhora juíza, Elza Eicumizuno, a desembargadora deste egrégio tribunal. Doutora Rosa Zuccaro. Pois não, a única pessoa que se inscreveu é a Luciana de Souza Matos Delbim. Verifico que posso propor esta remoção, tendo em vista o seu prontuário. Alguém tem alguma coisa contra a remoção da doutora Luciana de Souza Matos Delbim Moraes? Então, por unanimidade, se remove a doutora Luciana de Souza Matos Delbim Moraes para o cargo da 83ª Vara do Trabalho de São Paulo. Próximo. Processo 543, 02 de 2015. Assunto. Concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra, em vaga decorrente da remoção da excelentíssima senhora juíza Marina Junqueira Neto de Azevedo Barros para a 2ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra. Doutora Rosa Zuccaro. Da mesma forma, é uma remoção para a 1ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra. Apenas a juíza Acácia Salvador Lima Herbeta se inscreveu. E pelo seu prontuário, entendo que deve ser proposta a sua remoção. Alguém tem alguma divergência? Ok, então a doutora Cássia Salvador Lima Herbeta se remove para a 1ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra. Próximo. É o processo 651, 31 de 2015. O assunto requer autorização para sua remoção ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Santa Catarina. Edital nº 8, de 2015, disponibilizado no Diário Oficial da União, de 12 de maio de 2015. Requerente, Osmar Teysen, juiz do trabalho substituto deste Egrégio Tribunal. Doutora Rosa Zuccaro. Pois não, senhora Presidente. O requerente aqui é Osmar Teysen. E ele pede sua remoção sem permuta para a 12ª Região. Todos sabem da minha posição de não permitir este tipo de remoção. Entretanto, verifico que este magistrado, ele ingressou nessa corte em 16 de julho de 2013, através do 37º concurso, cujo edital foi publicado em 30 de abril, antes de editar a Resolução Administrativa 2, barra 2013. Por esses motivos e pelo que mais consta do voto, eu estou deferindo a remoção. Alguém? Senhora Presidente, eu gostaria só de fazer uma observação, que a Corregedoria agora tem feito um levantamento, em razão da existência de norma na consolidação das normas da Corregedoria, de regra que vincula os juízes que instruem os processos ao julgamento. E em relação ao doutor Osmar, na 80ª vara de trabalho, há 38 julgamentos futuros, para o dia 14 de 8 de 2015. Isso não se mostra um número excessivo, mas a Corregedoria gostaria de deixar pontuado que se esses julgamentos não forem feitos antes da remoção do magistrado, será oficiada a Corregedoria do Tribunal, para onde ele irá. Pois não. Doutor Ridigal? Pois não. Senhor Presidente, eu, data vênia, eu vou divergir, porque o próprio voto fala que não está preenchido o requisito da Resolução 2, de 2013, de que aquela quantidade de, aquele percentual de juízes que deve existir para que se possa ser definida a remoção. O argumento da ilusora relatora é no sentido de que ele, o concurso que ele fez foi anterior à resolução. Mas concurso não... A pessoa pode fazer concurso e não passar no concurso. E a posse dele não. Então, me parece que essa resolução pega, sim, os novos empossados e, portanto, eu indefiro a remoção. Alguém mais? Eu acompanho o doutor Ridigal. Então, deixa eu tomar os votos, que vai ser mais fácil. Doutor Wilson? Acompanho a relatora, presidente. Doutora Beatriz? Eu acompanho a relatora. Doutor Nazar? Doutor Ridigal. Doutora Sônia Franzini? Relatora. Doutor Odete? Relatora. Doutor Fernando? Relatora. Doutora Mariângela? Relatora. Doutora Iara Ramírez? Relatora. Doutora Mércio? Divirjo. Desse jeito. Divirjo. Vou ouvir. Divirjo. Ah, diverge. Doutor Ridigal diverge. Doutor Fogás? Relatora. Doutor Carolilo? Acompanho a relatora. Doutor Rafael? Relatora. Doutor Trigueiros? Relatora. Doutor Florindo? Relatora. Doutor Sérgio Junqueira? Com a relatora. Doutora Cândida? Com a relatora. Doutora Lizete? Com a relatora. Doutora Jussirema? Relatora. Doutor Rufalo? Relatora com observação da digna corregedora. Doutora Ivani? Relatora. Doutora Petinat? Relatora. Doutora Ivete? Doutora Silvia Almeida Prato? Doutor Sérgio Pinto Martins? Pelo indeferimento. Doutor Davi? Relatora. Doutora Maria da Conceição? Doutora Sônia Foster? Com a relatora. Doutora Rosa Vila? Com a relatora. Doutor Jomar? Com a relatora. Doutora Magda? Doutor Uzef? Com a relatora. Doutora Maria de Lourdes? Relatora. Doutor Oliveira? Com a divergência. Doutora Dórez? Com a relatora. Doutora Vilma Gomes? Com a relatora. Doutora Silvana? Com a relatora. Doutora Maria Inês? Com a relatora. Doutora Regina D'Adubo-Grá? Com a relatora. Doutor Paulo Motto? Com a relatora. Doutor Manuel Ariano? Não está aí? Doutora Ariano? Desculpa, com a relatora. Doutora Cíntia? Acompanhe a relatora. Doutor Roberto Barros? Com a relatora. Doutora Bianca? Com a relatora. Doutora Sandra Cury? Com a relatora. Doutor Adalberto? Com a relatora. Doutor Benedito? Com a relatora. Doutora Maria Isabel? Com a relatora. Doutor Sidney? Com a relatora. Doutor Ricardo? Com a relatora. Doutora Rosana? Rosana Bolo? Desculpa. Com a relatora. Doutora Regina Duarte? Com a relatora. Doutora Simone? Com a relatora. Relatora? Relatora. Doutora Kiong? Com a relatora. Doutor Nelson? Com a relatora. Doutora Dâmia? Com a relatora. Doutor Orlando? Relatora. Doutora Elza? Doutor Mauro? Com a relatora. Doutora Margot? Com a relatora. Doutora Maria Elizabeth? Com a relatora. Doutora Licântia? Com a relatora. Eu voto com a divergência. Tudo bem? Então, por maioria, foi deferida a remoção. Vencidos, excelentíssimos senhores desembargadores. Silvia Devonaldi, Nelson Nazar, Mércia Tomazinho, Luiz Antônio Vidigal, Sérgio Pinto Martins, Oliveira Malhadas, que indeferem. Próximo. Processo 656-53, de 2015. Assunto requer autorização para sua remoção ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Distrito Federal e Tocantins. Edital nº 2, de 2015, disponibilizado no DEJT, de 26 de maio de 2015. Requerente, Fernando Gonçalves Fontes Lima, Juiz do Trabalho Substituto deste Egrégio Tribunal. Doutora Rosa? Pois não, senhora Presidente. O Fernando Gonçalves Fontes Lima, ele pede remoção para a 10ª Região. É exatamente o mesmo caso que o anterior, ou seja, ingressou em 17 de julho de 2013, através do 37º concurso, cujo edital foi publicado em 30 de abril de 2012, ou seja, antes de editar da Resolução Administrativa 2, barra 2013. E por esse motivo, e os outros que constam do voto, eu estou deferindo a remoção. Acho que há os mesmos votos, não é? Senhora Presidente, também a mesma observação. Nesse caso, o doutor Fernando tem um processo marcado em julgamento futuro na 25ª, e tinha 15 processos em relação à 68ª. Então, aguarda a corrigidoria que esses processos sejam julgados antes de efetivar a remoção. Ok. E os demais? As mesmas, os mesmos fundamentos, os mesmos votos, não é? Não há necessidade. Não há necessidade, são os mesmos votos contra. Próximo. É o processo 747-46 de 2015. Assunto requer autorização para sua remoção ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Mato Grosso do Sul. Edital nº 2, de 2015, disponibilizado no Diário Oficial da União, de 24 de junho de 2015. Requerente, Priscila Rocha Margarido Mirô, juíza do trabalho substituta desse Egrégio Tribunal. Doutora Rosa. Senhora Presidente, é o caso de Priscila Rocha Margarido Mirô, e ela quer ir também para a 24ª Região. Os fundamentos são os mesmos e, da mesma forma, eu estou deferindo. Gostaria apenas de deixar consignado que os votos sempre foram feitos e levados em consideração como critérios, verificando-se que não possui autos em seu poder, além do prazo legal, nem está respondendo a processo disciplinar. Não falávamos antes de processos futuros. Eu, agora, tendo essas informações da Corregedoria, vou colocá-los no voto. Mas não é um dos critérios que a gente leva para deferir a remoção ou não. Mas sim se ele tem processos atrasados. Então, por esses motivos, eu estou deferindo, e da mesma forma que nos anteriores. Mesma observação, doutora Beatriz? Sim. Por informação da própria juíza, havia 14 processos designados para o dia 27 e um processo 14 do 8. Então, aguarda a Corregedoria que os julgamentos sejam realizados antes de efetivada a remoção. Mesmos votos contra. Ok. Próximo. Processo 624208 de 2014. Assunto vitaliciamento. Interessado, Elisa Vilares, juíza do trabalho substituta. Essa é a doutora Beatriz. Doutora Beatriz? Então, a Corregedoria não tem nada a opor ao vitaliciamento da doutora Elisa Vilares. E, segundo o Conso, também aos membros da comissão de vitaliciamento. Portanto, proponho que seja reconhecida a garantia de vitalicidade à excelentíssima senhora juíza. Alguém tem alguma observação, algum voto contra o vitaliciamento da Associação dos Magistrados? Não dá para me escutar. Existe uma informação da escola? Está sem som, hein? Está falando não. Não dá para me escutar. Existe uma informação da escola, existia pelo menos, eu não sei, tem que localizar aqui, que a juíza não tinha cumprido a carga horária referente ao primeiro semestre de 2014. A doutora Leila não está presente, né? Você entendeu? Entendi. O que ele está? Aqui. Senhora Presidente. Eu vou ler para a senhora. Espera aí. Acompanhando o doutor Vidigal, só um esclarecimento. De fato, essa manifestação da escola é a mesma. Fala que voltaria para a escola prestes a entrar em sessão, para que a escola pudesse falar. E eu não localizei na minuta de processo essa nova manifestação da escola. Só isso. Não sei se alguém recebeu. Está escrito aqui, senhora Presidente, na informação da escola. Outro sim, verifico que o seguinte semestre de 2014, a carga horária mínima semestral de 40 horas-aula, prevista no artigo 3º, parágrafo 5º da Resolução Enamate, 1 de 2008, não foi implementada integralmente pela interessada. De fato, no período em questão, a magistrada participou de um único evento da formação continuada com 30 horas-aula. Então, se ela não completou, me parece que não pode ser vitaliciada. Eu indefiro. Também indefiro. Senhora Presidente, só para fazer um esclarecimento, essa questão foi trazida e discutida na Corregedoria, ficaram faltando algumas horas-aulas e já houve um acerto junto à escola que isso vai ser compensado agora durante esse ano. Então, a Corregedoria entendeu que somente essa circunstância não seria capaz de recusar o vitaliciamento da juíza. Porque, assim, aqui é o seguinte, recusou, a juíza não pode, vai embora. Entendeu? Então, tendo em vista essa circunstância, a Corregedoria entende que isso não é motivo. Aliás, eu gostaria de saber quantos desembargadores aqui do tribunal, quantas horas têm cumprido em relação à escola, porque todos nós temos que cumprir o horário. Eles ficam dependentes do vitaliciamento. Agora, os embargadores cumprem ou não o horário. Então, a Corregedoria mantém o voto dela, mesmo faltando essas horas, porque já está acertado com a escola e ela vai cumprir. Bom, o doutor Vidigal é contra a doutora Iara. Senhora Presidente, me parece, devido à vênia da Corregedoria, me parece que não pode ser vitaliciado. Então, eu ainda, não é só não vitaliciar, não vitaliciar e abrir o procedimento administrativo. Não, senhor, o senhor me desculpa, se o senhor não vitaliciar, a proposta não tem processo administrativo. Não, tem. Ele vai ser exonerado. Não, não. Ele ou ela será exonerado, porque ou vitalicia ou não. Não, vai ter que abrir o procedimento administrativo e a vitaliciamento aguarda o final desse procedimento. Isso é a resolução do CNJ. Então, eu sou, o meu voto é nesse sentido, que suspende o vitaliciamento e abre o procedimento administrativo para apuração. Senhora Presidente. Como é a data? A senhora tem, doutora Beatriz? A data, limite para o vitaliciamento, a senhora sabe? Minutinho, doutor Zé, que é um minutinho. Não, eu só queria saber a data, limite para o vitaliciamento dela, que eu não estou achando assim. Doutor Zé, depois não. Pode falar. Não, senhora Presidente, apenas para ajudar, um esclarecimento. Quando eu era diretor da escola, em reunião em Brasília, as 40 horas foram muito discutidas. E o próprio ministro Alazen, que era diretor da Enamate, achava que essas 40 horas eram demasiadas. E foram abaixadas para 30, se não me engano. E, portanto, esse número de aulas agora é de 30 horas, aulas e não de 40. salvo engano. Não vejo por que não vitaliciar a juíza. Senhora Presidente, é 10 de outubro de 2013. Portanto, teríamos até outubro de 2015. Bom, os dois estão contra. Doutora Cíntia também, doutora? Não, senhora Presidente. O esclarecimento da desembargadora corredora, informando que houve o acordo com a escola para integralizar, me satisfaz perfeitamente. Alguém mais é contra o vitaliciamento? Não, eu estou contra. Eu estou contra. E você, eu estou com você. Doutor Sérgio Pinto Martins e doutora Juscirema? Não sei. Tem uma coisa que se levar fora. Mais alguém? Não tem o que fazer, porque é na matinha em cima. Então, os quatro contra. Você fala, eu não tenho tempo. Pode, então, proclamar. Não cumpre. Então, por maioria de votos, foi reconhecido o vitaliciamento da excelentíssima senhora juíza, doutora Elisa Vilares, vencidos os excelentíssimos senhores dos embarcadores. Luiz Antônio Moreira Vidigal, Yara Ramires, Sérgio Pinto Martins e Juscirema Maria Gonçalves. Próximo. É, por isso que eu falo dos discursos. É, o processo 160, 24 de 2015. Assunto, concessão de licença-prêmio por tempo de serviço para uso fruto e conversão em pecúnia. Requerente, associação dos magistrados da Justiça do Trabalho da Segunda Região. A Matra 2. Excelentíssima senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, desembargadora Silvia Devon, excelentíssimos desembargadores e desembargadores dessa corte, boa tarde. A Associação dos Magistrados do Trabalho da Segunda Região vem respeitosamente à presença de vossas excelências a manifestar-se sobre requerimento formulado pela antiguidade referente à concessão de licença-prêmio por tempo de serviço para uso fruto ou concessão em pecúnia, consoante os fundamentos que passa a expor. 1. Da assimetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 129, parágrafo 4º, a simetria ao Ministério Público com base nas prerrogativas da magistratura. Todavia, à luz da aplicação lógica do princípio da isonomia, a simetria estabelecida ao Ministério Público aplica-se também em sentido inverso, ou seja, pela identidade da magistratura em relação ao Ministério Público, que passa a deter integralmente direitos e prerrogativas do membro do Ministério Público. Como consequência, todos os direitos aplicáveis ao Ministério Público são aplicáveis aos magistrados, excetuado, eventualmente, algum direito que revele evidente incompatibilidade com o exercício da magistratura e vice-versa. 2º, da Resolução 133 do CNJ. Consoante o publicado pelo CNJ em 21 de junho de 2011, a Resolução 133 dispõe sobre a simetria constitucional entre a magistratura e Ministério Público e equiparação de vantagens. A citada resolução enumerou, de forma não taxativa, algumas das vantagens dispostas em lei para membros do Ministério Público e que seriam extensivas aos magistrados. Neste diapasão, surge evidente que a simetria atinge também a denominada licença-prêmio por tempo de serviço, prevista no artigo 222, inciso 3º, da Lei Complementar nº 75, barra 93, Lei Orgânica do Ministério Público, da possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio por tempo de serviço. A possibilidade de conversão em pecúnia do benefício, por muito tempo denominado férias-prêmio não-gozadas, é consequência natural do reconhecimento do direito, conforme entendimento uníssono da doutrina e da jurisprudência. Outros tribunais já reconheceram o direito dos magistrados a eles vinculados à fruição do benefício. 5ª Região, Bahia, 9ª Região, Paraná, 10ª Região, Distrito Federal, 15ª, Campinas e 23ª, Mato Grosso. Por óbvio, a 2ª Região não pode ficar de fora do rol dos tribunais que aprovaram a licença-prêmio. Considerações finais. A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região, na forma apresentada, aguarda a manifestação de vossas excelências em prova da aprovação de seu requerimento. Nos seguintes termos. Reconhecimento do direito de usufruto de todas as licenças-prêmios por tempo de serviço não-gozadas pelos associados a matra 2 ao longo da carreira na magistratura, na proporção de três meses de licença a cada cinco anos de exercício da magistratura, bem como a imediata averbação do reconhecimento do benefício no cadastro funcional ou emissão da respectiva certidão. Número 2. A concessão do usufruto do benefício aos associados da matra 2 na ativa ou o imediato reconhecimento de que há impossibilidade de usufruto em razão da necessidade de serviço, com a verbação dessa situação no cadastro funcional ou emissão da respectiva certidão, bem como a consequente conversão em pecúnia do benefício nesta última hipótese. E 3. A imediata conversão em pecúnia do benefício aos associados aposentados da matra 2, ante a patente e impossibilidade de usufruto da licença. Obrigada. Boa, doutora Rosa. Requerente aqui, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Segunda Região, o assunto Concessão de Licença a Prêmio por Tempo de Serviço para Usufruto e Conversão em Pecúnia. A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, matra 2, pleiteia a concessão a todos os associados da entidade de licença-prêmio por tempo de serviço para usufruto e conversão em pecúnia por simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público. Trata-se de pedido formulado pela matra 2 de reconhecimento do direito de licença-prêmio por tempo de serviço na proporção de 3 meses de licença a cada 5 anos de exercício da magistratura e, na impossibilidade de sua fruição, a correspondente conversão em pecúnia aplicando-se em reciprocidade e assimetria prevista no artigo 129, parágrafo 4º, quero pedir desculpa aos colegas, foi errado esse número 93, da Constituição Federal. E, de acordo com a resolução número 133 do CNJ, o direito à licença-prêmio é assegurado aos membros do Ministério Público da União pelo artigo 222.3 da Lei Complementar número 75, barra 93. A requerente reporta-se às decisões plenárias proferidas pelos tribunais regionais do trabalho, que estou aqui citando quais os regionais, já foi inclusive citado da tribuna. Entretanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mesmo após a emenda constitucional número 45, é de que o artigo 69 da Lomã não contempla o direito à licença-prêmio. Por sua vez, a resolução número 133, de 21 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que dispôs sobre a simetria constitucional entre magistratura e Ministério Público e equiparação de vantagens, não incluiu a licença-prêmio dentre os direitos arrolados. O artigo 1º dessa resolução, eu cito aqui a folha 3. Também em desfavor da pretensão, registro alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal, que estão a folha 3 e 4. Nesses termos, e ainda que se considere a inclusão do direito à licença-prêmio, no artigo 10511 do anteprojeto do novo Estatuto da Magistratura, destaco que o Conselho Superior de Justiça e Justiça do Trabalho, em recente procedimento de controle administrativo, declarou a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª região, nos autos de recurso administrativo, que cito o número, que havia deferido o pedido da Matra 10. A emenda está aqui também, a folha 4. São oportunas acerca da questão em análise e ponderações da doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro. A administração pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados. Para tanto, ela depende de lei. Nessas circunstâncias, impõe-se concluir pelo desacolhimento do pedido. Eu anoto aos senhores, e os senhores mesmos sabem, que muitos colegas já têm entrado com o processo individual e alguns já têm, inclusive, ganho de causa. Temos atualmente um processo que está subjúdice da colega juíza Milene Pereira, que está perante o Supremo Tribunal Federal, que deve ser lá decidido. Por esses motivos que expus, voto pelo indeferimento do pedido apresentado pela Matra 2. É o voto, senhora presidente. Pois não. Alguém quer se manifestar? Eu quero. Pois não. Senhora presidente, o pedido da Matra é notoriamente um pedido justo e correto. Mas, lamentavelmente, não é um pedido que encontra estrutura no atual momento da matéria sobre o ponto de vista jurídico. Esta é uma questão política e que envolve, de legiferenda, uma luta política no sentido de se estruturar uma verdade equiparável à do Ministério Público. Essa lei, essa regra de equiparação aos benesses do Ministério Público, veio quando o Ministério Público não possuía os mesmos direitos estruturais da magistratura. Hoje, a questão se inverteu e, lamentavelmente, embora queiramos, esta questão não possa ser posta sob o ponto de vista administrativo e deve ser, portanto, batalhada junto ao Supremo Tribunal Federal, para que faça justiça na questão da simetria entre a magistratura e o Ministério Público. Eu felicito a Associação dos Magistrados do Trabalho pelo requerimento, mas, como julgador, não posso, infelizmente, aprovar neste passo o requerimento, muito embora seja favorável a ele e simpático a ele. É o que eu gostaria de dizer. Alguém vota contra o voto da senhora relatora? Sra. Presidente, eu voto a favor do requerimento. De virjo da proposta de decisão da vice-presidente administrativa. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutora Beatriz. Acompanho a relatora. Doutor Nazar também já se manifestou. Doutora Sônia Franzini. Doutora Odete. Relatora. Doutor Fernando. Relatora. Doutora Mariângela. Relatora. Doutor Iara. Relatora. Doutora Mércia. Relatora. Doutor Vidigal. Sra. Presidente, eu acho que administrativamente não pode ser concedido. Teria que ser judicialmente. A relatora também. Doutor Fogaça. Qual a relatora? Doutor Carolina. Relatora. Doutor Rafael. Sra. Presidente, eu, data máxima vênia, divirjo do respeitável voto da ilustre relatora e defiro o requerimento sucintamente, justificando que a certeza da simetria garantida por preceito constitucional não pode ser uma simetria que garanta uma igualdade de direito numa única mão. Uma única igualdade de direito em benefício do Ministério Público. Essa igualdade é recíproca para os dois polos, as duas vertentes. Eu gostaria de anotar, Sra. Presidente, que dos dois casos mencionados no voto da nobre relatora, o primeiro não foi julgado, trata-se de um agravo regimental. O segundo compreende um precedente do Supremo Tribunal Federal que buscava uma simetria com servidores públicos em geral e não a simetria constitucional prevista para o Ministério Público. É uma julgada, inclusive, de 2001, antes das alterações verificadas com a Emenda Constitucional 45. E o controle administrativo, sim, previsto, citado no voto da nobre relatora. executado no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de fato, este existe e é contemporâneo. Mas, apesar disso, a meu ver, prevalece a igualdade assegurada pela Constituição Federal. Por isso que, muito respeitosamente, defiro o pedido. Doutor Trigueiros. Redator. Doutor Florindo. Sra. Presidente, eu vou pedir licença, redatora, também defiro. Defiro. Doutor Sérgio Junqueira. Com a relatora. Doutora Cândida. Com a relatora. Doutora Lizete. Com a relatora. Doutora Juscirema. Relatora. Doutor Rúfalo. Também com a relatora. Doutora Ivani. Relatora. Doutora Ana Cristina. Com a relatora. Doutora Ivete. Com a relatora. Doutora Silvia Almeida Prado. Doutor Sérgio Pinto Martins. Eu voto com a relatora, com as razões do doutor Vidigal e do doutor Nazar e acrescento e aplicar por analogia a súmula vinculante 37 do Supremo, que diz que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Doutor Davi. Acompanhe a relatora. Doutora Maria da Conceição. Doutora Sônia Foster. Com a relatora. Doutora Rosa Vila. Doutor Jomar. Doutora Magda. Com a relatora. Doutor Uzeque. Com a relatora. Doutora Maria de Lourdes. Doutor Oliveira Malhado. Com a relatora. Doutora Dóris. Com a relatora. Doutora Vilma Gomes. Com a relatora. Doutora Silvana. Com a divergência, nos termos da fundamentação da tribuna e também doutor Rafael, como já havia explanado anteriormente. Doutora Marinês. Com a divergência. Doutora Regina do Brugá. Com a relatora. Doutor Paulo Mota. Com a relatora. Doutor Ariano. Com a divergência. Doutora Cintia. Com a relatora. Doutor Roberto Barros. Com a divergência. Doutora Bianca. Com a relatora. Não entendi. Com a relatora. Com a relatora. Doutora Sandra Cury. Doutora Adalberto. Com a relatora. Doutor Benedito. Doutora Marisa Abel. Com a relatora. Doutor Sidney. Com a divergência. Doutor Ricardo Com a divergência Doutora Rosana Com a divergência Doutora Regina Duarte Doutora Simone Com a relatora Doutora Kiong Com a relatora Doutor Nelson Com a relatora Doutora Dâmia Com a divergência Doutor Orlando Relatora Doutora Elza Doutor Mauro Relatora Doutora Margot Com a relatora Doutora Maria Elizabeth Com a relatora Doutora Alicante Com a relatora Eu também voto Com a relatora A proclamação Então por maioria de votos Foi indeferido o pedido Nos termos do voto Da excelentíssima senhora Desembargadora relatora Vencidos os excelentíssimos Senhores desembargadores Rafael Pugliese Valdir Florindo Silvia Almeida Prado Maria da Conceição Batista Silvana Abramo Maria Inês Ressoriano Manuel Ariano Roberto Barros Sidney Alves Teixeira Ricardo Ludovici Rosana de Almeida Buono E Dâmia Ávoli Não votou a excelentíssima Desembargadora Ivete Ribeiro Próximo Senhora Presidente É só acrescentar Naquele detalhamento O meu fundamento É o artigo décimo Do parágrafo quinto Do regimento interno Desse tribunal Ok Só um minuto Doutora Não No voto anterior É só colocar Artigo décimo Parágrafo quinto Do regimento interno No voto anterior Próximo É o processo 777-81-2015 Assunto Requer concessão De aposentadoria Voluntária Nos termos Da legislação Vigente Requerente Maria Cristina Fisch Desembargadora Deste egrégio Tribunal Pois não Doutora Rosa Zuccaro Pois não Senhora Presidente É o caso De um pedido De aposentadoria Da nossa colega Maria Cristina Fisch Não vejo Nada Que não possa Deixar De Dar prosseguimento Ao pedido De aposentadoria Da nossa Querida colega Alguém tem Alguma coisa Contra? Todas Eu acho Que não deveria Se aposentar Mas Bom Sentiremos Muita falta Dela Mas É um direito Que assiste Então Por unanimidade Dado prosseguimento Próximo Processo 548 24 De Próximo Doutor Wilson Vai Próximo Você vai Comandar É É contra Não Tá certo É o processo 548 24 De 2015 O assunto É reclamação Disciplinar Representante Douglas Fabiano De Mello Representado Excelentíssima Senhora Presidente Do Egrégio Tribunal Regional Do Trabalho Da Segunda Região Doutora Silvia Regina Pondé Galvão Devonaldi Doutora Rosa Pois não Senhor Presidente Como os senhores Leram Do voto Que eu encaminhei O senhor Douglas Fabiano De Mello Ele Desde 2003 Que ele entra Com pedidos De cancelamento De indicação De dois nomes Para receberem A comenda Que é Luiz Antônio Florifili Saulo de Castro Abreu Filho Entrou com diversos Pedidos Muitos foram Arquivados Ele chegou a ir Até o CNJ Sempre com esse Mesmo pedido E O que eu tenho A dizer Que a indicação Desses nomes Tanto de Luiz Antônio Como de Saulo Já Foi feita Em 13 de agosto 2003 E já foi Cancelada Portanto Nada mais Temos a Se decidir A respeito Tais senhores Sequer compareceram Para o recebimento E como é sabido Depois de um ano É cancelada As comendas De quem não Comparece Então Então eu Pelo que eu Digo No voto Eu estou Concluindo Pelo arquivamento Dessa reclamação Disciplinar Há alguma divergência? Senhor presidente Posso falar? Pois não Senhor presidente Eu estou de pleno acordo Quanto ao mérito Do voto Da ilustre Relatora Estou mesmo Perplexo Pelo que leio Do ocorrido E leio nos autos Mas O que eu submeto A apreciação De vossa excelência Dos colegas É que Entendo que não Deveríamos Proferir esse julgamento Sem que a parte Interessada Fosse intimada Dessa sessão E o que encontro Nos autos É que não houve Uma notificação Do autor Da representação Fora isso Estou acompanhando Integralmente O voto Da ilustre Relatora Pois não Alguém acompanha A observatória Do doutor Rafael? Parece que foi Doutor Trigueiros Podemos proclamar O resultado Então Doutor Trigueiros Acompanha a observação Do doutor Rafael Acho que ninguém Senhor presidente Pois não Deixa-me só confirmar Se foi feito Por e-mail Aqui Eu não achei nada Aqui nos autos Foi? Foi feito por e-mail? Aqui Não está nos autos Então vamos colocando Isso Estou de pleno acordo Então O doutor Trigueiros Também retira a observação Então Acho que Podemos proclamar O resultado Então Então Por unanimidade De votos A reclamação Foi arquivada Nos termos Do voto Da excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Próximo Próximo Acho que agora É um extra pauta Tem um extra pauta Sigiloso Vai sigiloso Sigiloso Então Próximo extra pauta Sigiloso Pedimos que as pessoas Deixem o Cadê? É um É eu sei Mas não estou achando Ela está aqui Próximo extra pauta Próximo extra pauta Próximo extra pauta Pleno judicial Temos só um processo Que é um agravo regimental Em exceção de suspeição Então vamos lá É o processo 55-261 de 2015 Agravo regimental Em exceção de suspeição Relatora Excelentíssimo Senhor Desembargador Olívia Malhadas Revisora Excelentíssima Senhora Desembargadora Dóris Ribeiro Torres Prina Agravante Maria Aparecida Ciulite Agravada Respeitável Decisão Que indeferiu Liminarmente A exceção De suspeição Doutor Olívia Malhadas Pois não Senhora Presidente Trata-se De um processo Em que A excelentíssima Desembargadora Corregedora Rejeitou Exceção De incompetência Foi Interposto Agravo regimental No agravo regimental Ela despachou Que confirmava A decisão Da incompetência Não Da Correição parcial Que ela confirmava Aqueles termos Daí A parte Entrou Com exceção De suspeição Contra 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 a desembargadora Corregedora Que eu Nos termos Do nosso Estatuto Indeferi Liminarmente Parágrafo Terceiro Do artigo 112 Do regimento Interno Sendo Intempestiva Manifestamente Imprópria Ou improcedente A exceção O relator Poderá Indeferi-la Liminarmente Intempestiva Entendi Porque a decisão Original É que poderia Se fosse o caso Caracterizar A suspeição E não aquela Que simplesmente Confirmou O posicionamento E manifestamente Improcedente Porque Contra o que é dito Na exceção Em nenhum momento A desembargadora Corregedora Assumiu Que estaria Correta A decisão Do juiz De primeiro Grau Pela improcedência Ou pela Rejeição Da isenção Das custas Dizendo Apenas Que o procedimento Era judicial E que o caso Comportava Recurso Pela via Ordinária Então Manifestamente Improcedente Assim Eu entendi Extinguindo Liminarmente A medida Por isso A minha proposta De voto Conhecer Do agravo Regimental E negar De provimento É como voto Senhora Presidente Pois não Doutora Dores Acompanhe Integralmente Alguém Uma divergência Doutor Sérgio Senhora Presidente Eu fico Com a mesma Conclusão De conhecer Do agravo Regimental E negar De provimento Mas só Pelo fundamento Da intempestividade E não entro No mérito Alguém Mais Ok Então A divergência Sobre Doutor Sérgio Pela Intempestividade Encerramos Então Né Com isso Encerramos Vamos dar um Intervalo De cinco Minutinhos Para começarmos O órgão especial Agradeço A presença De todos Obrigado